Olá pessoal, estou chegando trazendo mais informações para vocês. Gente, eu tenho uma leve impressão que Alexandre de Moraes não vai gostar disso aqui não. Não sei porquê, mas eu sinto que Alexandre de Moraes não vai gostar dessa matéria. Bom, mas lembrando, 28 de... Hoje, 28 de abril de 2023, vamos aqui para... Os comentários para a gente começar a nossa matéria de hoje, né? Sexta-feira, vamos lá. Deixa eu ver aqui, primeiro comentário que está por aqui. Thelma Cristina, deixa eu ver o que ela comentou por aqui. Nossa amiga Thelma. Ela escreveu aqui... Vamos fazer o L. Comentou ela no vídeo. Bloqueios do Bolsa Família provocam filas em Salvador e Simone Tebet comemora cortes. Veja só que maravilha, né gente? É isso aí, Thelma. Vamos fazer o L, né? Pessoal, pois é. Cortam o Bolsa Família e Simone Tebet comemora. Porque enquanto pessoas perdem comida na mesa, né? O governo vai economizar 7 bilhões de reais. Que maravilha. Valeu, Thelma. Um abraço, querida. Marcado o comentário. Bom dia. Deixa eu ver aqui, gente. É algo absurdo esse nosso governo. Marcado o comentário da Thelma. Vamos para a matéria. Olha só. Moraes não vai gostar disso aqui, não. Urgente. Propostas do ministro Alexandre de Moraes são retiradas do PL da censura. Pois é. Tá fora. Zé Fini. Propostas de Alexandre de Moraes foram retiradas da PL da censura. Essa PL que tá causando muito burburinho. E, inclusive, até as próprias big techs estão preocupadas. Aquelas mesmas big techs que lá atrás ajudaram a censurar conservadores. Que permitiram a disseminação de tudo quanto foi fake news da esquerda. que colaborou em transformar em mentira o que era verdade. Só pra tirar os conteúdos. Enfim. Agora, eles estão vendo o que que estava por trás de tudo aquilo. Porque aquilo ali, gente, era só pra criar o precedente. Como eu sempre falo pra vocês. Quem ajuda a esquerda, depois que a esquerda consegue o objetivo, vira alvo da esquerda. É sempre assim. Não tem pra onde correr. A história não foge disso. Você pega ali com o Lênin, você vive isso. Stalin, você vê isso. Mussolini, você vê isso. Fidel, você vê isso. E muitos outros. A mesma coisa. Os que acabam ajudando, viram alvos depois. Bom. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo. Ativa o sininho das notificações. Marca aí a opção receber todos os vídeos. Comenta, compartilha, deixa o seu like. Na descrição você vai encontrar a Chave Pix. Seja um colaborador do nosso canal. Patrocine o nosso trabalho. As nossas lives todos os sábados, às 20 horas e 30 minutinhos. Aqui o seu comentário ganha voz. Todos os comentários do chat são lidos, debatidos, respondidos. É o seu comentário quem faz a live com a gente aqui. No final da descrição, se ainda o Telegram estiver usando, tem muita gente que parece que ficou sem, né? Aqui não ficou não, gente. O meu continua funcionando, né? Mas se você ainda está com o Telegram funcionando, na descrição tem um link de convite para o nosso grupo. Dá um pulinho lá. Vale a pena. Bom, matéria. Todas as matérias lá em primeira mão, né? Ó, o relator do projeto de lei da censura 2630 de 2020, deputado Orlando Silva, PC do B, São Paulo, não teve tempo de construir um consenso mínimo entre líderes partidários na Câmara e não incorporou as sugestões apresentadas pelo presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. O Alexandre entregou esses dias, né? Ele levou lá, inclusive, né? Para amordar a sala dele, né? O ministro foi ao Congresso na terça-feira, 25 de abril de 2023, e entregou cinco sugestões de emendas, né? Bom, continuando, né? O nome estava... Uma delas dava poder às empresas de internet para identificar o que seria uma publicação imprópria e, assim, disponibilizar imediatamente conteúdos e contas, quando dispensa a notificação aos usuários. O que ele está dizendo aqui, gente? Qual era uma das regulamentações de Moraes? Gente, censura mais do que absurda. O que ele está dizendo? Que as plataformas poderiam identificar um conteúdo... Esse vídeo aqui nós não gostamos, não. Simplesmente tira, corta o perfil do cara e nem precisa notificar. Por exemplo, hoje, quando a gente é punido, a plataforma notifica a gente que a gente foi punido, né? E tudo e tal, tem os avisos, enfim. Mas, segundo o Moraes, cara, era prego, batido e ponta virada. Não gostamos, corta, o cara nem sabe por quê. É tipo assim, tu está preso, o que foi... Não, não sei, não sei o que tu saber, só vai preso. Né? O congressista se refere ao item 1 do texto apresentado pelo ministro Alexandre de Moraes. Bom, vamos lá. Os provedores de redes sociais e de serviços de mensageiros precisados serão solidariamente responsáveis, civil e administrativamente, quase não sai. E por conteúdo, ó... Conteúdos direcionados por algoritmos impulsionados e publicitários cuja distribuição tenha sido realizada mediante pagamento ao provedor de redes sociais. Segunda, por contas inautênticas e rede de distribuição artificial. Terceira, pela não disponibilização imediata de conteúdos e contas nos termos dos... Termos... Cadê? Aqui, volta. Pela não disponibilização... Ah, tá, aqui. Veja só. Terceiro ponto. Pela não indisponibilização imediata de conteúdos e contas nos termos do segundo do artigo 12 desta lei. Em relação a outros tópicos não abarcados pelo relator do projeto, Moraes havia sugerido que as plataformas fossem multadas de R$ 100 mil a R$ 150 mil por hora de descumprimento de determinação. Absurdo isso aqui. Da justiça eleitoral de remoção de links pelas plataformas. Moraes também havia proposto a inserção de crimes tipificados no Código Penal que poderiam autorizar a remoção de conteúdos sem notificação aos usuários, caso sejam identificados. Incluía ainda casos de divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente, verídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral. Trata-se dos artigos 296, falsificação de células públicas a destinar a autenticar atos públicos da União, 359L, abolição, essa palavra, ao Estado Democrático de Direito, 359, tentativa de depor o governo, perturbar o resultado das eleições, 359L, restringir o direito de exercício político por preconceito, e 359L, inutilizar meios de comunicação com o fim de abolir o Estado Democrático de Direito. É engraçado, gente, porque é uma inversão aqui no Estado Democrático de Direito, porque geralmente não são as instituições que são abarcadas por esse direito, é o oposto, é o povo quem tem que ter esse direito garantido. E a voz do povo, ela é justamente manifesta através de protestos, de manifestações, o que está sendo literalmente proibido. Quer dizer, nós temos o uso do tal da democracia sendo aplicadas nas instituições, quando, na verdade, as instituições são feitas para atender a sociedade, não ao inverso. É como se eles estivessem dizendo, olha, o povo não tem voz. Quem se insurgir contra as instituições está cometendo crime, na verdade é o oposto. Geralmente não é o povo que dá um golpe, como ali diz, tentativa de golpe, de tomar o poder. Não é o povo, geralmente são as instituições que dão golpes. É estranha essa democracia aonde o povo não tem voz e as instituições têm todas as liberdades. É esquisito isso. Não entendo muito não, tudo bem. Bom, está aí a matéria, né? Pontos que foram retirados. Eu acho que esses pontos são mais do que a vontade. Por que é que você percebe que fica proibido questionar qualquer coisa relacionado lá ao TSE? Que é o princípio básico, gente, da democracia, é o questionamento. Nenhuma democracia existe sem o porquê. Eu acho. Será que? Tenho dúvidas. Mas tirou isso da democracia, acabou a democracia. A democracia, gente, ela é tão maravilhosa que ela lhe dá o direito de questionar a própria democracia. Mas hoje nós vemos um ministro que deveria garantir esses... E o que ele faz? Ele queria criar aqui muralhas, barreiras, para impedir que as pessoas questionassem. Ou seja, ele estava transformando a entidade a qual ele representa em soberana acima da vontade e do questionamento popular. E isso não pode. Todo país em que o povo perde o direito de questionar vira um país sem democracia. Graças a Deus que foram retiradas da questão. Agora vamos aguardar para ver se Moraes não vai dar uma canetada como ministro do Supremo para obrigar que essa listinha dele aqui não seja empurrada lá na PL. Bom, Magna Fernandes, um abraço, minha amiga. Quanto tempo não vejo seus comentários por aqui, hein, querida? É só fazer o L. Comentou ela aqui no vídeo. Bloqueios do Bolsa Família provocam filas em Salvador. E Simone Tevich comemora cortes. Exatamente. Pessoal que fez o L lá em outubro, quando vocês chegarem lá no CRAS, na Secretaria de Associação Social, já chega fazendo o L, gente, para ver se vocês são atendidos primeiros e para ver se tem o benefício estabelecido, né? Deixa eu ver aqui... E Diva Petrin comentou também, faz o L aí petralhada. Pois é, a gente vai fazendo. Quem sabe, né? Vocês não conseguem aí acelerar um pouquinho mais. Bloqueios do Bolsa Família provocam filas em Salvador. E Simone Tevich comemora cortes. Aí, ó, Tevich comemorando a galerinha. Bom, pelo menos, segundo ela, vai economizar 7 bilhões de reais, né? Não tá nem aí. Se o povo vai ficar com fome ou não, são 7 bilhões que o governo vai economizar. Bom, a gente tá aí a matéria. Daqui a pouco a gente volta. Mais informações. Um abraço. Fui.